E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui moleque Bom, o negócio é o seguinte, mano, eu comprei uma luz aqui, eu não sei se tá legal no vídeo Provavelmente não está, mas a gente vai ajustando aí, comenta aí pra se tá legal, etc Eu nunca usei a luz, mas praticamente a galera inteira usa, é um equipamento fundamental Então eu queria o feedback de vocês aí, que estão usando a minha cara, mano, tá tenso Meu olho daqui a pouco começa a ficar bem vermelho Bom, o negócio é o seguinte, galera, a gente vai fazer o vídeo aqui seguindo a polícia Diferente do primeiro que eu fiz, eu segui a polícia, só que eu segui ela assim quando tá situações normais Dessa vez eu vou tentar pegar uma ocorrência, quando um policial tá indo atrás de um bandido Jogando o jogo, provavelmente você deve ter visto isso acontecer, eu vi várias vezes Mas é tipo, mano, não é uma coisa que acontece assim do nada, mano É, você tá jogando ali do nada, é... Bom E aí, galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo Estamos aqui, eu não sei se o vídeo tá legal, porque eu comprei uma luz, certo? Essas luzes que a galera usa Mas, sabe como é que era, mano? A gente vai regulando com o tempo aí Então, se tiver muita luz na minha cara, me perdoe E se tiver de boa, gostaria do feedback de vocês aí nos comentários, certo? O negócio é o seguinte, como vocês tão vendo aqui, ó Tamo no CJ, tamo no GTA San Andreas novamente E nós vamos seguir a polícia, vamos tentar pegar a polícia atrás de um bandido Primeiro vídeo que eu fiz, eu só segui, certo? Como esse policial daqui a pouco vai sair aqui E eu só segui ele E basicamente, acaba não acontecendo nada Mas, em momentos do game É... Policiais Olha o sufaco do CJ, ele tá com uma pizza gigante ali, moleque Em certos momentos do jogo A polícia corre atrás de bandidos, mano Tanto aqui e eu Aqui em San Fierro Como, olha lá, o cara roubando o carro É isso que ele tava O cara roubou o carro, mano Ou não? Ele saiu do carro Que loucura foi essa? Então a gente vai seguir aqui Vamos ver o que acontece Galera Se você quiser assistir lives do Dinata Aqui na descrição tem a minha página no Facebook Vamos chegar a 3 mil seguidores lá, galera Até a falta pouquinho Então se você ainda não curtiu Você esqueceu Pô, era pra gente ter curtido Esqueci Vai lá, curte a página Vamos chegar a 3 mil Seguidores, falta pouquinho Pra gente É... Chegar a 3 mil E eu vou começar a fazer lives de mods É... De GTA V lá, beleza? E outros jogos também Mas a gente vai começar com mod de GTA V Se você quiser ver mods muito loucos Tipo, jogando com o Goku Dando Kamehameha E não sei quantos carros Dando a Jinke Dama Sem carros Segue lá Certo? Então vamos aguardar aqui Beleza? Um momento Da polícia Atrás Tipo Seguinte Ocorrência Ó Olha aí Olha aí Nossa Vamos policiar atrás do bandido Os caras de moto Vamos lá Polícia 24 horas, hein Vamos ver o que eles vão fazer Ó Tô tentando fechar Vamos ver se a polícia vai dar conta Cara, o cara de moto vai ser difícil, hein, mano Tem que ver esses vídeos aí da internet De policial correndo atrás Ela desistiu Ela desistiu É sério isso? Vamos lá É sério que ela desistiu? Nem sabe mais onde foi parar O cara tava atirando na polícia, hein Caraca A polícia tomou pinote, irmão A polícia simplesmente Tomou Um pinote Da motoquinha Bom, galera Infelizmente não deu pra gente ver muita coisa Mas pelo que a gente viu Era uma moto com dois rapazes Dois indivíduos Portados com armas de fuego E a polícia simplesmente É... Tomou pinote Seguinte Eu vou continuar aqui Cara, eu tava gravando a primeira parte Eu tava esperando Já, tipo, ela ligou a sirena E foi atrás dos caras Eu vou Continuar aqui Em San Fierro Pra ver se a gente pega Outra ocorrência Então A polícia aí Deixou os caras embora Então, seguinte Vamos lá pro centro E vamos ver se a gente consegue pegar Mais uma ocorrência aqui Seu polícia Vinte e quatro horas Opa Caraca, a polícia é muito bugada Nesse jogo, véi Ó, tá indo atrás de alguém Ih, caramba Os caras tão tirando de mim Vai jogar de quem? Ah, os balas zoou minha moto, véi Caraca Meu Deus Não vai dar pra seguir Eles tão seguindo alguém ali, ó Ah, mano Acredito Os balas zoou minha moto, véi Caraca, mano Filha das mãe Ó, seguinte, irmão Policial a pé atrás de bandido Foi o que a gente conseguiu aqui, mano Caraca, mas o policial não vai pegar esse cara nunca, véi Nunca, nunca, nunca Olha lá Olha lá o cara correndo, ó A pé eu nunca vi, hein Vez ele chamar pro Olha isso Ah, mano É o Fred Mercury, véi É o Fred Mercury Olha ali, ó Então ligo É o Fred Mercury, moleque Velho Os policiais não dão conta da bandidagem no jogo, mano Tipo, aquele Que eles estouraram o pneu do meu carro Da minha moto Simplesmente Eu não sei o que aconteceu Mas aquele primeiro que eu fui tentar seguir O policial não deu conta, véi E esse aí, ó Tava atrás do cara correndo O cara Simplesmente correu da polícia E o policial cansadão O Fred Mercury, ó Olha o Fred Mercury Fred Mercury cansado, irmão Tô muita rosquinha hoje O pior que parece demais, mano Se bobear até um Sereg da Rockstar aí Que ninguém descobriu Tô ligado que tem a música, né Do Fred, né No Queen No GTA V, né Galera, seguinte, mano Isso aqui é muito demorado Pra pegar esses eventos Assim, cara De polícia Indo atrás de bandido Muito demorado Você não tem noção, cara Eu fui pra uma cidade Voltei pra outra E nada 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 E a polícia É muito fraquinha também Cara Eles se perdem Em bate Tenso, irmão Enfim Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado Pela moral Por assistir Até uma próxima Fui